Oi meninas, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês a lembrancinha das crianças que eu não mostrei ainda e já tá em cima da hora. Agora são, ó, meia-noite e quarenta do dia dezoito. É hoje a festa do Biel. Uêêê, chegou o grande dia. Eu tô gripada. Na verdade não é gripe, meninas, na verdade é... Ai, desculpa ficar chupando cano assim, fungando, mas não tem jeito. Eu tô com renite alérgica. Por causa do calor, eu fico com ventilador 24 horas na minha cara e atacou minha renite. Então, tá tenso o negócio aqui, ó. Tomara que até amanhã meu nariz esteja melhor. Até amanhã não, né? Na hora da festa, porque já é hoje. Então eu vim mostrar pra vocês. A lembrancinha das crianças ficou assim. Essa aqui é das meninas e essa daqui é dos meninos. O que tem dentro é igual, só muda a cor mesmo. Olha, meninas, a minha unha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, ó. Eu mandei fazer a popó. Achei que ficou muito linda. Eu amei. Então, voltando aqui. Aí eu coloquei esse lacinho. A tagzinha. Obrigada pela presença. Aqui dentro tem, se eu não me engano, acho que são seis desenhos pra colorir. Que eu coloquei aqui. Ai, gente, desculpa eu ficar fazendo isso com o nariz, mas não tem jeito. Não tem como. Aí, eu não vou abrir, mas eu vou falar o que tem aqui dentro. Porque tá tão embaladinho. Aí, eu coloquei o nome da criança aqui atrás. Num adesivinho, mas tá no plástico. Não tá na maleta, não. Tá aqui no plástico. Que é pra eu não me perder na hora, sabe? Aí, aqui dentro eu coloquei uma tinta guache. Uma cola colorida. Massinha de modelar. Duas massinhas de modelar. Vai ter caixinha, que vai ter uma massinha de modelar. E duas tinta guache. Porque acabou a massinha. Aí, eu compensei no guache. Mas essa daqui, pelo que eu tô vendo, tem uma. Então, ela tem duas massinhas. Aí, eu coloquei esse joguinho aqui, ó. Mico. Mico doido. Que é um joguinho. Uns papelzinho. Uns tem esse. E uns tem um joguinho pequenininho, assim, de baralho. Que eu comprei também e coloquei aqui dentro. E tem também giz de cera. Acho que só. É isso mesmo. Tem a cola, a tinta, o giz de cera, o joguinho. E a massinha. E tem o desenho aqui. Tem o rótulo com o biel. E essa lembrancinha aqui, meninas, eu vou dar só pras crianças pequenas. Tipo, até uns seis, sete anos no máximo. Aí, eu fiz também o pote de pipoca. Só que não tá aqui, meninas. Tá lá no quarto. O pote de pipoca pronto, não tá aqui. Ele tá lá no quarto e o biel tá dormindo. Eu vou pegar um que tá ali. Que tá vazio. Pra mostrar pra vocês como que ficou. Esse daqui é o da Isabela. Do Gabriel. Ele já tá vazio, já. Ficou assim. Dentro, eu coloquei uma pipoca de micro-ondas. Um suquinho. Duas barrinhas daquela de goiabinha. Acho que uma balinha, daquelas pastilhinhas. E chiclete e pirulito. Não ficou cheio, porque esse balde aqui, ele é enorme. Ele não é daquele pequeno, ele é do enorme. Pra eu encher isso daqui, nossa, eu ia ter que pôr muita coisa. Mas o que eu coloquei é um kit legal. Não coloquei filminho. Porque ia ficar muito caro. Não achei que não compensava. Só dei os comes e bebes mesmo. Aí eu fiz... Eu coloquei esse rótulo aqui. Que eu já mostrei em outro vídeo. Que eu falei pra vocês que eu mandei fazer em vinil. Que pode lavar, que não sai. Diz o homem da gráfica que não sai, né. Não sei, não testei. Mas acredito que não saia mesmo. Mas ficou assim. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou aparecer no vídeo. Porque eu tô muito feia. Eu tô muito cansada. Eu tava fazendo tudo sozinha. Tudo, 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 tudo sozinha. Então eu tô só o pó. E mais uma vez, desculpa pelo meu nariz estar assim. Mas não tem jeito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.